Um cinema em que as pessoas se preocupam mais com a reprodução do filme do que em assisti-lo. É o Cinepedal, uma iniciativa que esteve em Porto Alegre neste final de semana e que fez muita gente pensar sobre sustentabilidade. Cinema no parque, com vazantes da cadeira de praia, da pipoca, do quentão por causa do frio e até do filme começar a passar na tela armada no Parque da Redenção, rolou muito esforço. O Ayrton ficou sabendo pelo jornal e foi conferir este tal de Cinepedal. Curiosidade. É que isso aí pra mim é a primeira vez, né? Aí a curiosidade de gerar energia, sei lá. A pedalada da galera aqui gera a chamada energia motriz, que não liga lâmpada alguma. E é aí que entra a tecnologia. Cada bicicleta está ligada a transmissores e estes sim levam a energia até este conversor. E aqui ela é transformada em energia elétrica. Só que não tem nada de guardar energia. Se a galera parar de pedalar, apaga tudo. Só que ninguém parou. O evento já começou no meio da tarde e com a energia média de 1500 watts geradas pelas 10 bikes do projeto e também de quem trouxe a sua própria, o telão foi inflado e foram garantidos o som, a iluminação e a própria projeção do filme, que também trata do tema da sustentabilidade. É um evento de reflexão, de conscientização. São pequenas atitudes do nosso dia a dia que podem modificar o todo. Então a gente está querendo trazer isso, cutucar um pouco as pessoas pra refletir um pouquinho sobre o consumo de energia, sobre sua relação com o meio ambiente, sobre sustentabilidade. E é impossível você não vir aqui e não ficar tocado por isso tudo, né? A Helena levou a sério o projeto e chegou cedo para encarar a bike. Eu estou desde as 13h30, eu acho, não sei que horas é agora, mas eu estou na garra e isso está muito bacana, assim, ver a nossa telinha aqui subir, foi sensacional. E eu quero estar até as 10h, vamos ver se vai dar certo, assistir o nosso documentário aqui em cima da Magricela. E ela aguentou. Até o final do ano, o Cine Pedal vai passar por 10 cidades do Brasil, incentivando a cultura e a reflexão sobre as práticas individuais em relação ao nosso ambiente. A gente dá para esse público a oportunidade de eles estarem vivendo uma experiência que tem como fruto a energia e ver como isso é possível a partir dos pequenos atos. Como é que eles podem, na casa deles, terem essa consciência de que existe uma finitude? E a maior revolução que existe não é a revolução social, mas é a revolução pessoal. Se cada pessoa que estiver nesse evento, de alguma forma, for atingido por uma semente dessa consciência ecológica, a missão do evento está cumprida. Aqui em Porto Alegre, a semente foi plantada.